No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo primeiro andar do meu apartamento. Hello, hello, tudo bom com você? Meu nome é Larissa Rei, sou arquiteta e eu mostrei aqui já vários cantinhos da minha da minha casa, mas a minha sala de jantar ia estar integradas, eu não tinha mostrado ainda e hoje eu vou te mostrar cada detalhe aqui. A gente entra aqui pela sala de jantar que a gente tem essa mesa redonda, seis lugares, eh eu adoro essa mesa, essa mesa tem história, é uma mesa que a gente comprou quando a gente ia casar ainda, foi o primeiro módulo que nós compramos pra casa, quando a gente morava no apartamento eu não quis comprar móveis, a gente só comprou isso e a cama e depois a gente foi comprando os móveis quando a gente foi eh a gente ia mudando, tá? Aqui, essas cadeiras também tem muita história, são cadeiras que eu comprei bem velhinhas, bem velhinhas mesmo, cês vão ver aí um vídeo mostrando como elas chegaram aqui todas, toda quebrada e eu pedi pra restaurar elas, laquear de preto, eu coloquei aqui dois tipos de veludo, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, aqui um veludo eh com textura, tá? Olha só, eu gosto muito e aqui um veludo liso, tanto na frente, na parte da frente, quanto na parte de trás. Eu acho que trouxe todo um charme pra essa cadeira. Eu gosto desse contraste preto e branco aqui, sabe? Que é integrado. Ah, a gente tem esse lustre bem lindo também, na parte aqui. E aqui a gente tem a nossa sala de estar. Eh essa sala aqui é toda integrada, vou mostrar pra vocês aqui, que é integrada com a cozinha. Então, a gente fica muito sentada aqui nesse espaço, enquanto eu tô sentado o outro eh o outro cozinhando, o outro jantando, então a gente passa aqui eh vários momentos muito legais, eu gosto dessa parte de integração e esse painel aqui, olha, é um painel espelhado, tá? Todo espelhado que tem uma TV por trás. Então, quando tá ligado, tá aceso aqui, a gente consegue enxergar essa imagem. Fez um vídeo só falando sobre isso, um vídeo falando como fazer esse painel com TV atrás, né? Com esse painel de espelho, muita gente chama assim, mas na verdade é vidro refletivo, com uma TV por trás eh se você quiser eu vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Aqui embaixo a gente tem uma lareira, olha só. E essa TV, deixa eu até falar primeiro porque que eu optei em colocar essa TV na lateral, esse sofá aqui de lado. Eh porque aqui a ideia é ser sempre uma sala de estar, né? A gente coloca algum clipe aqui de vez em quando pra gente assistir enquanto a gente tá jantando, mas a ideia nunca que a TV seja um ponto principal. Então, ela não precisa de ter uma visibilidade eh completa aqui, um sofá de frente, porque aí se eu colocasse um sofá de frente, eu ia acabar com a minha integração. Então, foi uma das opções que a gente fez de colocar ela no lateral. E aqui eu fiz um grande móvel que pega toda essa parede, por quê? Aqui ó, deixa eu mostrar nossa nota. Ah não, deixa eu falar primeiro sobre esse sofá que todo mundo pergunta de onde ele é. Ele é de veludo cinza, ele é da Essência Móveis, tem esse pé preto metálico, ele tem um modelo benzinho, tá? Eu acho ele um charme assim, né? E ele é um Coringa, cabe em quase toda eh decoração. Eu tava te contando aqui desse móvel eh enorme aqui que eu fiz deixa eu até fechar aqui, já tão vendo que ele aqui dá uma porta. Então, eu tenho aqui as portas dos quartos eh aqui um quarto, do quarto, banheiro e aí inicialmente aqui é no outro quarto. Era o quarto quarto da casa e aí eh eu tenho que tirar esse quarto, integrar essa área, deixar essa sala mais ampla e que que eu fiz? Pra camuflar esses esse eh essas portas eu fiz esse painel do quadro aqui e aqui esse móvel onde um lado é a porta do meu quarto, do outro lado a gente fez esse aparador aqui esse móvel que abriga os aparelho de som e dessa TV. Então isso aqui eu desenhei nessa peça e acompanhou o diário de obra aqui viu como que a gente fez essa porta é metálica a estrutura em um décimo e a porta é metálica toda laqueada e eu amo amo esse móvel aqui é super prático então a gente não abre ele todo porque ele tá aqui mas ó a gente consegue pegar tudo necessário aqui a gente consegue pegar. Tem essas esse tapete preto e branco que eu gosto muito eu acho que ele trouxe uma modernidade aqui pra casa pra esse ambiente que contrasta com essas cadeiras com essas poltronas pretas essas poltronas aqui que tem um design bem lindo elas são da caramba destrofada ela tem esse pé com essa pintura champanhe que eu também gosto muito repara que a gente tem uma uma unidade assim a gente colocou o toque de dourado de cobre na casa eh por inteiro mas sempre muito discreto e eu achei que essa poltrona encaixou perfeitamente aqui então ah e essa mesinha gente uma mesa que foi da minha vó eh passou pra minha mãe e minha mãe me deu quando eu casei então eu mantendo ela aqui original eu tenho duas uma aqui em cima uma aqui embaixo e uma lá em e aí aqui deixa eu passar pra cá a gente tem a cozinha já tem tour dessa cozinha aqui mas eu vou mostrar cada detalhe pra vocês deixa eu fechar aqui a gente tem na verdade eu não sei mostrar a cozinha deixa eu mostrar a adega que faz parte dessa sala aqui mesmo nós temos essa parede toda de brinque natural dessa cor clara né dessa cor areia aqui eh a escada que a gente vai pra parte de cima e nós temos essa adega aqui eh eu encariz a mão no bebê vinho então nós fizemos essa adega aqui que é uma forma de ocupar também esse espaço debaixo da da garagem da escada eh e a gente usa bastante a gente tem uma cafeteira uma adega climatizada que é uma adega eh tradicional uma cristaleira aqui e aqui foi uma forma que a gente arrumou pra aproveitar espaço debaixo dessa escada eu não vou abrir tudo pra vocês porque tá muita bagunça aqui a gente guarda tudo a gente guarda a ferramenta a gente guarda eh árvore de natal que a gente tem que guardar então aqui cabe muita coisa tem um mundo de coisa aqui dentro e pra quem pergunta essa escada ela é em porcelanato nós fizemos aqui o acabamento lateral em pedra artificial tem um vídeo também explicando tudo sobre essa escada aqui e essa lateral toda é de vidro a gente tem uma área de preservação aqui me diz Larissa você mora alguma casa ainda não a gente eu moro no meio da cidade no centro eh mas essa área toda é uma área de preservação a gente tá num apartamento e eh e eu vou dos pontos que eu mais amo aqui na minha casa é a vista agora sim vamos pra cozinha você já conhece um pouco mas eu acho que tem cê quer entender esse espaço inteiro né então aqui eh essa é uma parte do móvel da cozinha que eu virei ela pra entrada porque ia ficar de costas então a gente tem aqui gavetas eh que a gente guarda a chave carteira o que chega aqui e tem desse aparador mais decorativo aí a gente tem essa península aqui nessa bancada inteira essa bancada é de SSN branca ela tem aí várias coisas positivas eu já fiz um um vídeo só sobre essa bancada aqui vou deixar um link pra vocês assistirem tem essa mesa de apoio muito muito boa também pro dia a dia aqui eh são armários na parte de baixo toda toda uma laca branca brilho tá? Eh a cuba esculpida toda no mesmo material que a bancada eu já falei com vocês que cuba esculpida de cozinha eu só indico se for de SSM não indico de outro material porque a quina é difícil de limpar vai te dar manutenção e SSM cê não vai ter nenhum desse problema aqui a gente tem a calha úmida que é um item que eu amo aqui em casa fiz um vídeo só sobre itens que eu amo e itens que eu odeio aqui em casa vou deixar o link na descrição pra você assistir tá bom? E aqui é o a nossa torre de elétrons que tem uma dispensa ainda ó aqui uma dispensa em gavetas aqui aqui eh uma parte de guardar os elétrons forno microondas eh e cristaleiro aí vem que eu vou te mostrar agora os nossos quartos tá? A gente tem essa primeira porta aqui que é um banheiro agora é o banheiro do baby baby ele usa aqui já tem uma banheira ali que é por isso é um banheiro todo claro que antes ele só tinha essa porta mas agora ele virou uma semi-suite então aqui eu vou te mostrar lá pelo quarto dele que a gente tem uma porta que vai pro banheiro dele e aí é isso assim é um banheiro bem claro um banheiro que eu gosto muito eh que inicialmente é social tem essa esse espelho pegando aqui um espelho flutuante com iluminação uma bancada aqui já escupida no super nano é uma coisa pra banheiro que eu acho viável mas já pra cozinha não usa aí cê coloca curva de novo mesmo porque dá trabalho mesmo aqui vou te falar que a gente dá um pouco de trabalho mesmo sendo em banheiro e é banheiro né? E é isso deixa eu te mostrar aqui o quarto do baby. Muita gente me pergunta qual é a cor desse painel pintado é o carvalho ou a nuvem? Aqui ó é um quarto que não é tão grande mas eu acho que a gente aproveitou o espaço aqui da melhor forma possível nós temos um guarda-roupa aqui na lateral tem aqui tudo detalhado de cada ambiente que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês tá bom? Então a gente tem um guarda-roupa aqui na lateral eh o bercinho dele que eu acho que em breve eles eh o o berço vai sair ele vai usar só essa cama aqui nessa cama de apoio que quando a gente precisa a gente eh dorme aqui se ele tá passando mal mas quando ele nasceu a gente prefirou vir pro quarto ao invés de levar ele pro nosso quarto que eu achei que ele ficava mais seguro que no berço e aqui a gente tem gavetões ó que ajuda muito a gente coloca fralda eh o que a gente não usa no dia a dia por exemplo que ó roupa que não serve mais tá aqui e e aqui é um um trocador né? Que a gente colocou sobre essa cama então isso aqui depois vai sair eh que tem esses gavetões que ajudam muito no dia a dia pra guardar os itens do bem. E aí a porta que eu falei da semi suíte é aqui ó tem história essa semi suíte se você quer saber da história ah tá trancado do outro lado eu vou abrir pra vocês verem eh se você quer saber a história dessa semi suíte que já teve briga aqui em casa por causa dela cê vai ter que assistir o todo o quarto do bebê pra intervir peraí que eu vou abrir lá. Olha só viu quando a gente tá usando como social a gente tranca aqui e aí usa apenas lá e quando a gente tá usando como como suíte a gente tranca a porta aqui e usa só como suíte. Então isso aqui trouxe muita praticidade pro nosso dia a dia. Por exemplo eu vou te mostrar os últimos ambientes aqui dessa parte de baixo que é o meu quarto e o closet. Tá bem. Aqui a gente tem ah quem acompanhou um diário de obra lembra que eu queria a eh a porta de correr aqui dos dois lados eh nivelada não queria o desnível aqui e aí eu tinha feito uma porta com uma largura grande e gente serviria se fosse uma porta de passagem que não precisava de trancar. Como eu precisava de trancar e deu mais que dez eh quatorze centímetros eu não achei fechadura pra isso. Qual que é a solução que nós demos aqui? A gente desfez a porta com largura maior e nós colocamos a duas foi duas portas isso foi bom que melhorou a nossa acústica assim a gente fecha aqui e não escuta nada dentro do quarto mas eh pra eu conseguir colocar chave né? Porque um quarto de casal não pode ficar sem chave né? Se fosse por exemplo uma passagem eu já fiz de cozinha pra sala que não precisa de cozinha de uma sala pra outra aí não tem problema então entra vem cá. Então aqui a gente tem eh uma cabeceira de fora a fora a nossa cama bem aqui de frente pra essa janela a gente tem uma vista bem linda ali. Uma das coisas que eu amo aqui em casa eh é não ter TV nesse quarto. Teria a possibilidade de ter? Teria. Poderia colocar uma teve uma TV retrátil aqui que descesse do teto mas uma opção nossa é não colocar porque a gente usa aqui pra conversar e tudo mais e a gente optou em não uma mesa lateral do talis uma mesa lateral é aqui deixa eu mostrar os lados lá aqui essa mesinha lateral foi feita sob medida pra gente tá? Eh eu desenhei olha só que lindo que ficou esse puxador aqui hum é um puxador cava ó assim a gente tem um lixo aqui e eh pra as o interruptor da cama fica bem aqui na lateral então a gente acende a luz tem uma tomada aqui e também tem USB no lado do móvel então a gente sempre tem que pensar de ficar estético mas também bem prático eu não gosto de colocar eh um interruptor aqui em cima não eu acho que fica muito aparente eu sempre coloco na lateral entre a cama e o criado o certo é a gente deixar pelo menos quinze centímetros de afastamento até mesmo pra cair a coxa cair o edredom então eu aproveito esse espaço pra colocar os interruptores e aí aqui na lateral a gente tem os quadros são quadros que a gente fez antes da gente casar foi as fotos do pré-casamento e a gente eu gosto muito de ter esse tipo de de quadro em ambiente privativo como aqui é uma lembrança nossa e e eu gosto muito de ter aqui no quarto assim é aqui é eu tenho duas poltronas que ficam de frente pra pra essa vista pra essa janela que é uma coisa que a gente ama muito essas poltronas são da Carão de Estofados que é num num linhão cru que eu gosto muito nós temos aqui um tapete da tapete São José redondo eu fiz uma composição coloquei um tapete quadrado ali no na cama e aqui um redondo pra pra deixar esse quarto mais aconchegante pra fazer uma composição bem moderna aqui a gente tem um móvel de penteadeira deixa acender aqui pra você ver ó como que eu fiz essa penteadeira tá aqui a gente tem espelho nessa parte toda eu recortei esse espelho aqui olha ele é bisotado aqui nós temos a parte de iluminação que é uma arandela que a gente usa em parede em nuro que eu coloquei aqui como iluminação dessa penteadeira aqui nós temos gavetas ó pra maquiagem pra acessórios é uma balança não é isso aqui a gente tem um estante eu tenho um maleiro aqui ó que eu guardo realmente malo de rodinho e tudo mais eh aqui são várias gavetas pra colocar acessório eu guardo eu coloco tudo eh nas divisórias se você ver for bastante e ainda tem um espaço aqui que tá um pouco bagunçado mas vou te mostrar mas eu usei aqui primeiro que eu tenho uma iluminação super diferente que vai do teto que desce na porta desse móvel e que vira eh um como se fosse um cortineiro porque senão não teria acabamento aqui pro encaixe dessa cortina e aí aqui eu coloquei um lugar pra colocar os eh perfumes e tudo mais isso aqui é uma porta inteira ó tanto como eu queria que ficasse do mesmo jeito das gavetas embaixo foi feito friso na porta do armário e aí aqui a gente entra pro meu closet que é integrado com o banheiro entra aqui que eu vou te mostrar como funciona essa integração aqui eh esse ambiente era dividido eram dois era aqui era um banheiro e ali era o closet eram dois ambientes pequenos e eu resolvi juntar porque aí eu aproveitava a mesma circulação pros dois e cê repara que parece que um ambiente bem grande bem espaçoso eu consegui muito mais armado aqui eu tenho o box com dois chuveiros de reto separado aqui privativo que é uma coisa que eu também queria muito eu coloquei um vaso sanitário aqui a gente tem tudo isso aqui de guarda-roupa ó então vou abrir aqui pra você ver então olha só aqui eu tenho guarda-roupa de todos os lados aqui tá um pouco bagunçado nem tanto um pouco mas é isso só pra conversar com vocês que tem armário aqui deixa eu mostrar o lado de cá aqui também guarda-roupa e vou te mostrar aqui uma solução que eu dei que foi pegar esse espaço aqui o tárgios e advogado precisa de muita gravata né então esse espaço aqui que eu coloquei pra fazer gravata eu usei o lado de cá pra colocar acessórios e aí então quer dizer esses quinze centímetros que eu tirei de profundidade trouxe muita funcionalidade pra cá e outra coisa que eu ganhei muito nessa integração foi essa sapateira porque eu usei a espessura da parede e lógico tinha uma parede dividindo aqui então me permitiu fazer essa parte inteira aqui de sapateira que é uma coisa que facilitou muito trouxe bastante economia de espaço por mais vezes eu colocasse sapatos todos dentro da roupa que eram bem menores né então eu sou apaixonada e vou te falar já pra cidade de entrar aqui pra tomar banho sair pronta sem precisar de entrar em outro ambiente é muito bom pro dia a dia eu espero que você tenha gostado de me acompanhar nesse tour aqui de casa me conta qual é o ambiente que você mais gostou tem o o do andar de cima vou deixar o link aqui pra você assistir também espero que você tenha gostado ah não vai sair o tour na próxima semana então fica guardando tá bom um beijo e se saiu se já tá assistindo depois já saiu vai tá aqui na descrição então um beijo com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 t